E aí galera, beleza? Estou passando aqui pra dar um aviso pra vocês que estão vindo para a BGS Que eu estarei todos os dias, das 1h até as 9h da noite Estarei no estande do Controle 2, BBTV Então caso você se interessar em querer me ver, vem aqui que a gente tá aqui Tá também o Cazum, passando o avião, vai estar usando as marmotas também Tá lá Se inscreve no canal do Campeonote, é isso aí Tá cheio de youtuber aqui Então se você tem interesse em conhecer a galera, vem que estaremos todos os dias, da 1h até as 9h da noite No estande da Controle 2 Olha aí Oi gente, tudo bom? Meu sonho é aparecer no canal do Godenote, cara Realizado, olha aí Menino realizado, então se você quer conhecer também o Godenote, vem aí conhecer o Cazum Manda salve, eu dou dislike Oi gente, se inscreve no canal Gustavo Como que é? Se inscreve no canal Gustavo Gustavo, pensei que era o que? Gustavo louco, mano Não cara, ainda não Mas beleza galera, é isso então Se quiser conhecer o Godenote ou outros youtubers, vem aqui no estande da Controle 2 Da like Estaremos todos os dias aqui Like E vem aí pra tirar a bola Da like É nóis galera Da like Por favor, da like Like!